Opa, bovinca, boloso! Aqui em Faldo em Gozo. No vídeo de hoje a gente tá aqui com o desafio dos super-heróis no Fortnite. Eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. A Skin Patrulheira dos Pares é uma nova skin que chegou no Fortnite e eu vou tá enviando pra galera que tá compartilhando os vídeos pra todo mundo. Então se você quer skins, compartilha o vídeo, me mostra lá no Instagram e bora compartilhar o máximo pro canal chegar logo logo a 1 milhão de inscritos. Eu vou tá enviando pra eles porque eles tão representando, sempre compartilhando os vídeos e mostrando pra gerar o canal, então faz isso você também. E se você for comprar qualquer coisa na loja de itens, não esquece de conferir aqui se você tá apoiando o código de em Gozo. Pra você apoiar é muito fácil, clica em apoia o criador, escreve o código de em Gozo e clica em aceitar, é assim que você faz pra me apoiar. Bom, agora eu vou explicar pra vocês como vai funcionar cada herói nesse vídeo. Eu vou colocar minhas skins no modo aleatório, então significa que eu vou cair com qualquer skin. E aqui na aba de favoritos eu tenho 4 heróis, na verdade são 3 heróis e 1 anti-herói. O Deadpool é um anti-herói, mas eu vou tá colocando ele nesse desafio, ok? Espero que vocês entendam. Falando Deadpool, ele vai representar a raridade em comum, exatamente, a verde. Então se o Fortnite escolher a skin no Deadpool, só vou poder pegar itens verdes. Lembrando que os de cura eu posso pegar qualquer um, beleza? O Capitão América vai representar a raridade rara. O Batman vai representar a raridade épica. O Aquaman vai representar a raridade lendária. Vamos vir aqui então, colocar no modo aleatório, salvar. Vamos ver se a gente vai conseguir completar esse desafio. Beleza, eu tô dentro do ônibus e eu vou cair no parque agradável. Dependendo da skin que eu tô, ela vai decidir o meu loot. No caso, a gente consegue ver aqui agora que eu tô com a skin do Aquaman. Toda arma que eu pegar tem que ser lendária. Mano, isso daqui vai ser impossível, com todo respeito. Até porque eu vou ter que ter muita sorte de abrir esse baú aqui e conseguir uma arma lendária. Eu vou pegar ela daqui só pra não atirarem, sabe? Em mim com ela. Então tchau. É nóis, tamo junto. Eu preciso encontrar alguma arma lendária. Só que eu tenho que abrir um baú e tenho que ter muita sorte no baú. Eu quase tive sorte pra caramba no primeiro. Bom, acabei de encontrar um mini shield aqui na minha frente. Itens de cura eu posso usar. Então tamo suave. Só que a gente ainda não tem arma. Nem que seja uma pistola dourada. Tá ótimo, sério. Eu não faço ideia onde eu encontraria uma arma lendária aqui. Onde teria baú pra eu encontrar uma arma lendária. Nem se eu derrotasse um tubarão mítico eu ia conseguir uma arma assim. Até porque pra derrotar o tubarão eu ia precisar de uma arma. Tá ruim nossa situação aqui. Tá muito ruim nossa situação. Mas a gente acabou de encontrar um baú. Tem um baú bem aqui em cima. Tá, e a gente conseguiu um shieldão. Mas nada de arma lendária. Vou tomar o shieldão pra pelo menos vida. Vida eu vou ter. Eu vou pegar essa fogueira aqui porque eu preciso dela. Preciso dela pra eu poder recuperar minha vida. Que o cara tinha dado um dano em mim. Depois eu vou abrir aquele baú ali. Aquele baú ali ele vai ter alguma arma lendária pra mim. Por favor, mano. Vai, baúzinho? Não tem. Eu vou ter que ir na picareta pra cima de alguém. Pelo menos eu acho que eu vou ter que ir. Vendi tudo, mas tudo pra dar errado essa partida. Beleza, tem um baú aqui. Vamos abrir esse baú e... Conseguimos uma M4 verde. Mas o item que a gente queria não foi. Ter pego as armas lendárias logo de cara é totalmente difícil. Tem um... Ah, tem gente tirando aqui em mim. Calma. É, o L2 me matou, mano. O L2 me matou real aí. Maluco, acabou comigo. Vamos pra mais uma partida, só que a gente tem que ter sorte. Eu já tô caindo aqui. Acabei de ver que é assim que eu vou ter que usar a skin do Capitão América. Como ele é todo azul, dessa vez a raridade das armas que a gente pode pegar é azul então. Então quer dizer que a gente só pode pegar itens raros? Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida, acredito até que sim. E fiquei bem feliz, mano. Porque a gente teve o Aquaman, que é uma skin nova. E também a gente teve o Capitão América, que também é uma skin nova. Acabei de encontrar um rifle de caça verde. Não posso pegar. Mas eu encontrei uma tática azul, meu amigo. Encontrei uma pistola azul também, meu amigo. Vem pro meu inventário, por favor. Assim eu sinto que o jogo tá me ajudando. Deixa eu pegar esse baú que tá aqui. Vamos ver se a gente tem item azul. Infelizmente não teve. E pelo visto aqui a gente tem que lutear mais. Mas a galera tá tretando, então eu vou atrás da treta também. Tem muita gente se matando, que é isso, cara? Bom, encontrei um pad, beleza. Tô mais suave, mas tem gente aqui. Vamos eliminar ele na pistolinha. Caramba, ele me deu dano, mano. Mas tem mais gente. O cara tá aqui, mano. Acabei com ele, beleza. Tamo meio mal, até porque eu preciso de material. No caso não tenho nenhum, mas tem mais gente por aqui. Tem um cara aqui em cima, beleza. Acabei com ele, ok. Eu preciso usar rapidão esse kit full. Tô com 70 de vida. Beleza, então, mano. Já que eu preciso, eu vim aqui. Eita, eu ia vir nesse cantinho aqui, mano. Não tem cantinho. Vou vim no canto do lado, então. E vou virar esse kit full. Acho que não tem ninguém pra essa direção. Só a galera lá no meio da cidade mesmo. Vamos pegar material? Porque a gente vai precisar de material pra conseguir vencer essa partida. Como a gente precisa pra vencer qualquer partida nesse jogo. Tô ouvindo o tiro lá pro meio da cidade. Então eu vou dar uma olhada pra gente ver se consegue pegar mais kills. Vou pegar esse pad aqui e usar ele aqui, mano. Acabei com o cara aqui do lago, beleza. Já cheguei na cabeça dele. Infelizmente, ninguém tá com item azul, mano. Tá escasso encontrar itens azuis aqui, hein. E terça-feira agora a gente vai ter atualização que os carros vão chegar no Fortnite, mano. Então fica de olho, fica de olho mesmo que aqui no canal vai ter novidade com carro. Pera, tô achando que tem gente aqui. Ai, calma. Caramba. Amigo dele aqui. Caramba. Consegui eliminar o cara. Que susto. Achei que não ia dar certo. Agora a gente conseguiu uma R, beleza. Então significa que agora estamos mais suave ainda. Antes a gente tava suave, agora a gente tá mais suave ainda. O que ia ser bom pra caramba agora é uma SMG só. Ou mini shield. Vamos ver aqui agora se a gente consegue mini shield. Pô, e a gente... Às vezes a gente sonha demais, né. E tem mais gente aqui. Calma lá. Calma lá, acabei com o cara. Ok, passamos de nível. Nível 166. Caramba. Deixa aí nos comentários qual nível que você tá no Fortnite. Tô ouvindo gente aqui. Acabei com o primeiro cara, mas deve ter um amigo dele já já. Olha só o posterzinho aqui dos carros, mano. Nem acredito que vai estar chegando no jogo vários carros de corrida. Vai ter um vídeo que eu tô louco pra fazer que vai ser o encontro de carros no Fortnite. Calma lá que tem gente atirando em mim. Acabei com o cara. Caramba, que susto. Eu tô louco pra fazer um encontro de carros igual a Velocity Furiosa, mano. Hoje é domingo, então significa que terça-feira vai estar no canal. Vamos ter que encontrar mais players agora. Só que a gente tem 19 players da partida e a gente já fez 9 kills aqui no jogo. A gente tem que agradecer o jogo que deu a armazul pra gente. Porque a lendária realmente era muito difícil de encontrar. Eita caramba, tem gente aqui na minha frente. Quase que eu levei uma snipada. Tirei um pouquinho da vida dele. E vamos na direção. E acabamos com ele, beleza. Ele tinha um shieldão e além do shieldão, ele tinha um sniper que a gente vai precisar pra eliminar um outro cara que tá logo aqui. Tá, ele construiu ali. Eu me protegi pra tomar esse shieldão pra gente ficar full de life e ir atrás do próximo cara. Já recarreguei tudo e agora bora atrás dele. Ei, que bala é essa nele? Já perdeu o shield. E olha só a bala que a gente deu nele lá atrás, cara. Que dificuldade. Agora a gente tem que escolher entre duas 12, mano. A espingarda de carga e a espingarda normal. Eu acho que eu vou levar a espingarda de carga só porque ela tá ficando muito boa de usar. Usar tática não é tão legal, mano. A tática às vezes tem hora que ela não dá nada de dano. Tipo, nada mesmo. Mas outra coisa que é um problemão, que por mim a save tá muito grande. A gente vai ter que esperar a save fechar um pouquinho ainda pra gente poder encontrar mais players. Bom, tem um airdrop caindo aqui. Então o que eu vou fazer vai ser fazer uma construçãozinha. Pra gente poder pegar esse airdrop aqui tranquilamente. Vamos ver o que a gente pega aqui. Ah, não. Eu vou ter que deixar pra trás isso, sério mesmo. Não existe que eu vou ter que deixar pra trás uma escada dourada, mano. Mas tá, esse desafio é duro às vezes. Vamos então atrás dos últimos players, porque eu quero muito ganhar essa partida. Eu fui muito trollado agora. Cara, eu olhei ali pro negócio roxo e achei que era uma lhama, mas era só um XP. Se você também já foi trollado desse jeito, mano, deixa aí embaixo nos comentários pra eu saber se só é comigo. Mas beleza, vamos abrir esse baú aqui. E olha, mano, a sniper que a gente encontra. Não, mano, não podia dar pra regredir na raridade da nossa arma, tá ligado? Ia ser tão mais fácil. Acredito que vocês já sabem, mas ontem mesmo, no domingo, o nível da água abaixou. E tem um cara aqui, calma lá. Tem um cara aqui, deixa eu encontrar ele. Moleque, toma essa bala, irmão. Foi mal. Eu vi um cara ali, hein. Eu vi um cara passar por ali. Tá, o cara tá aqui embaixo. Calma. Consegui eliminar ele, beleza. Por favor, não quebra, por favor, não quebra. Se alguém quebrar essa ponte minha, já era pra mim. Até porque a água do jogo tá cada vez mais abaixando. E agora... A cachoeira virou uma cachoeira mesmo. O jogo tá exportando muita gente aqui nessa direção, mano. Olha ali em cima. Nossa, tem um cara aqui. Meu Deus, que susto, cara. Foi muito no impulso que eu acertei esse cara. Ele tinha uma SMG, que pode ser bem útil. Vou levar a SMG, então. Oh, toma essa bala, irmão. Foi mal, mas falta só mais um cara. Acredito eu que ele pode estar por aqui, pra falar a real. A gente poderia encontrar uma pistola sinalizadora. Ela é uma das armas que a gente pode usar. Até porque ela é azul. Achei ele, beleza. Caramba, ele tá metralhando, eu, mano. Vamos ver se a gente elimina ele bonito. Eu vou tentar dar um no scope nele. Ah, moleque! Toma esse no scope. Vitória pra gente. Caramba, esse desafio foi incrível. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa o seu like. Até a próxima. Valeu, falou. E já sabe, apoia o código dengoso. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri